Rush, o monstro do Dóis, o Zinho não suporta o figura e vai amassar o Tinho E eu vou amassar o Zinho, que não tem nenhuma chance É um ser insignificante, nessa batalha de rima Eu sou o monstro, mas que te deixa amassado Rush, eu sei que você quer botar medo nos outros Mas é que eu te boto medo E meu óbvio escuro, aparece no escuro E te ataco, usando a corteição minha Se eu te mato, Rush é fraco Welcome to the mato, te leva pro meio do mato Porque eu sou o brabo Eu que te mato na rima, eu apareço no escuro Sou o monstro mais curto e o mais clássico E o mais famoso e o mais tudo Sou eu, cara, só do estudo Não rima nada, veja do Tinho Só quem aqui é muito fraquinho Vou te mostrar o que rima de verdade Rush, contra o Rush você não tem a capacidade de ganhar Fica quieto pois capacidade, eu tenho sim Já ganhei o Tinho, agora eu vou ganhar desse monstrinho muito fraquinho O seu fim chegou, o seu declínio vai acabar Já cheguei pra te enterrar Já covei a sua cova, vai cansar de esperar Hoje você já foi superado pelo Blitz Agora eu vou te dar um Blitz na sua cabeça Você é o único dinheiro de vencer que eu tenho que prestar E eu ganho de todos e você não vai ser diferente Saia da minha frente O meu nome é Rush O mais perigoso, o mais temido O mais forte, o mais destemido Eu sou o mais com cópias nesse jogo Todo mundo quer me vencer Mas ninguém vai vencer também O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Usei o crucifício para destruir você É um monstro, mas vai perder pra mim Minha rima tem uma quadrinha muito boa Sua não, minha rima é o TikTok Porque eu que sou um monstro do rap Chego na batalha mostrando minhas rimas E você acabou com sua autoestima E você perdeu uma rima Acabei com o C Vai cansar de esperar Vai chorar com minha bebê Rush o C Vai chorar com o que eu já vi Até que você rima Até que você rima bem Só que agora eu vou além Minha rima muito superior a sua E assim eu vou além Você não rima nada Eu rimo bem Usou o crucifício para me parar Isso é verdade E eu que amo Eu que mando rima de verdade Mandou rima errada Eu vou te falar o que é certo Agora eu vou te colocar numa parede Usando um prego E aí E aí E aí Obrigado.